GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Forró do Guerra Minha ex-mulher é enfermeira Já faz um ano que nós dois se separou Aí meu coração passa mal Toda vez que eu tenho que ir naquele hospital Aí eu vejo ela, as minhas mãos gelam Se tava ruim agora eu tô bem mal O coração acelera, sou louco por ela Mas ela vem e fala que tá tudo normal E faz o teste de pressão Pra medir meu coração O quanto ele bate por você E faz o teste de pressão Já deve saber É mil batidas em segundos por você E faz o teste de pressão Pra medir meu coração O quanto ele bate por você E faz o teste de pressão Já deve saber Se quer se diz É mil batidas em segundos por você Eu amo você Essa é mais uma composição De Adriano Guerra Aí eu vejo ela, as minhas mãos gelam Se tava ruim agora eu tô bem mal O coração acelera, sou louco por ela Mas ela vem e fala que tá tudo normal E faz o teste de pressão Pra medir meu coração O quanto ele bate por você E faz o teste de pressão Já deve saber É mil batidas em segundos por você E faz o teste de pressão Pra medir meu coração O quanto ele bate por você E faz o teste de pressão Já deve saber É mil batidas em segundos por você E faz o teste de pressão Pra medir meu coração